Oi, gente! Vamos comer, gente? Ó, aqui tem muita saladinha de agrião. Teve uma escrita onde que eu tava com saudade de eu comer saladinha de agrião, né? Tem mais aqui. Aqui eu tenho moqueca de peixe. Isso aqui é o chicharro. E aqui tem batatinha doce, tá, gente? Aqui atrás tem feijão e arroz naquele espaço, sabe? Eu gosto de mexer comida, né? Hum, peraí que o negócio tá caindo aqui. Então, vamos comer hoje de mão. Um pimenta que tá aqui, tá? Um liquidozinho. Hum! Ataxia doce, tá? Hum! 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 Gente, é só mesmo pra evidenciar um tripézinho assim, pra poder botar em cima assim, sabe? Mas é que no momento não tá dando, tá? Eu até pedi de presente dia das mães. Mas, disse que eu vou, meu presente dia das mães já tá comprado, né? Eu só sei que juntou os três pra comprar um presente, só mais que de um presente bom, né? Ainda falei, o presente é pra mim ou é pra casa? Não, é pra senhora. Gente, que vai ajudar eu ganhar dinheiro. Bora ver. Gente, eu gosto muito, demais do agrião. Só que assim, o problema aqui é quando eu acordo, não acordo tarde não, viu gente? Eu acordo cedo. Quem tem meu contato no WhatsApp sabe, eu acordo cedo, que eu mando mensagem de bom dia pra todo mundo. Mas que é de coisa que você vai fazer as coisas de casa, você acaba esquecendo. A verdade é essa. Essa moquecinha tá gostosa. Ai, música. Gente, eu faço moqueca de qualquer peixe. Até de arraia eu faço. Tá comendo moqueca de arraia? Moqueca de arraia com camarão é uma delícia. Eu vou esperar só o tom de dinheiro. Bora ver se... Perdão, gente. Eu falei com a boca cheia. Vamos embora ver se eu consigo receber esse e-mail. Gente, me ajuda aí, gente. Falta quarenta e poucos dólares. Assiste o vídeo da Tia Mel. Assiste esse, assiste outro. Não vai pra trás, gente. Me ajuda aí. Vamos lá. Na corrente pra frente, pra poder me ajudar. Não queria muito... Eu dei a farinha. Gente, eu não peguei farinha, não. A moca é aquele filé de arraia. O camarão. Hum! Aí eu comi rezão. A quem gosta, né? Por exemplo. Tem gente que gosta de badéjo. Né? Não. Eu não gosto. Eu não gosto. É gosto. É o único peixe que eu não gosto, gente. Acredita. Não sei por quê. Pra minha carne tem um gosto diferente, ó. Hum! 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 Batatinha doce. Atualização, gente. Eu não falei ontem. Que talvez eu fosse passar aqui um... Tirar mais aqui nessa verdura e tal. Eu ia fazer um nhoque. Tal, né? Hum! Hum! Pé! Mudança de plano. Vamos todo mundo pra casa. Vai ser tudo na casa da Lula. Vai ser nhoque. Ela vai fazer um nhoque. Né? Vai fazer um nhoque. Aí vai junto... Ela falou... Ela tá falando... Entrou num acordo com o marido. Ela falou, ó... Você tá falando comigo no WhatsApp, gente. Eu rio de me acabar. Ele falou... Ela falou assim, eu tenho minha mãe. Eu tenho que ter tua mãe e tua avó. Elas se dão bem. Não tem treta entre elas. Treta que eu não rio, que a gente não... Seja bem. A gente não briga. Não já brigou. Não tem problema nenhum. Então, já que elas não se treta, eu vou fazer aqui em casa. Porque aí fica tudo resolvido. Da Ninho, eu devo receber uma mensagem. Ou pelo WhatsApp, né? Que ela não tá aqui no Rio. Tá trabalhando em São Paulo. Tá trabalhando. Foi a trabalho. Não sei bem. Não entendi muito bem a história, não. O Cigar tá em São Paulo. Mas a minha filha falou que o comercente já tá comprado. Bom, né, gente? E que é dos três. Talvez o rum apareça. Mas não é a visita de médio. Quando você pensa que o rumo tá aqui, o rumo tá chegando e daqui a pouco o rumo tá indo. Também já me acostumei, sabe? Porque eu morava em Araruama. E os meus filhos... Daqui o rumo tá aqui em Pararuama é uma viagem. Várias, várias e pouca por aí. E... A passagem da minha salgadinha. Eu também acostumei a ter meus parabéns pelo WhatsApp, por vídeo. A gente não cria filho pra gente. A gente cria filho pro rumo. A mãe que cria o filho. Pra ficar na barra da saia, a saia arrepende mais tarde. Principalmente filho onde? Eu tenho uma amiga. Eu não vou falar o nome dela, não. Mas ela vai saber, porque ela assiste o canal. Mas ela vai falar. Quando ela ver o vídeo, ela vai me ligar. Porque ela é assim. Ela tem dois filhos. Mas o esquidinho dela é um menino. A menina já casou. Tem dois filhos e um casal. O filho dela... Sabe aquela coisa que prende a pessoa emocionalmente? Também assim. Aí, gente, acontece. Cresce. Falei pra ela. Liberta a DJ. O dia que você for, eu quero ver o que vai ser dele. Vocês precisam ver. É uma coisa que eu nunca vi. Só a novela. Só a novela. Eu chamo de prisão emocional. Eu falo assim, é... Menino, né? Tuas na bolada. Primeiro tem que gostar da tua mãe. Quer dizer, tem que ganhar a mãe, né? Pra ele por ganhar o filho. Ele riu. Se ela não gostar... Não, não, não fica. Uma defeita. Tem que ver. Eu encarro nela pra caramba. Filhos tem que criar pro mundo. Tem que educar ele pro mundo. Preparar pro mundo. Andar com a papas pernas. A gente não é eterno, não. Gente... Isso aqui foi o chicharro. Eu comprei 3 quilos por 10 reais. Não conheci esse peixe. Pelo nome. Eu fui na peixaria. A peixaria aqui não se serve. O negócio não se serve. Você vai lá... Ah, tu quer pegar o peixe? Você mesmo pega o peixe. Bota na sacola. Depois bota pra pesar. Aí tu paga. E espera limpar, né? Esse aqui não limpou, não. Esse aqui era 3 quilos por 10 reais sem limpar. Tudo bem. Sabe o que é o chicharro? Não sei a saudade de vocês, mas aqui é o chilelete pequeno. É o chileletinho. Mas é gostoso. Eu nem sei se essa é por quê. Porque a carne dele é branquinha. Parece muito chilelete. Mas isso aí é bom. Não sei se isso. Então, minha gente Já vai ficando por aqui pra esse vídeo não ficar Gandão, ó Comi tudo Satisfi a vontade de comer Eu gosto muito de peixe, ó Começada toda Gente, peixe e galinha eu gosto muito Não sabe por que eu fui criada com isso, sabe? E é peixe, né? Peixe é saudável Eu gosto, eu gosto Ainda mais quando é simuqueca Nossa, será que tem um outro gosto, outro paladar, né? Hoje em dia eu faço ele frito porque A minha frigideira Que é antiaderente Né? Agora tem um antiaderente Então praticamente é óleo nenhum É só pra sujar mesmo que ele fica torradinho Ai, mal Tô muito satisfeita, adoro com vestígio Gente, gente, vou ficando por aqui, tá bom? Olha, tá me dando até lombeira, ó Um beijo no coração de cada um de vocês, galerinha Fiquem lindos com Deus Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau, tchau